Música Casas, estabelecimentos comerciais, prédios públicos e ruas inteiras foram gravemente afetadas pela chuva com ventos fortes que caiu sobre Quixadá na noite desta quinta-feira, 02. No centro da cidade, uma explosão durante a chuva derrubou parte do prédio de uma unidade de saúde. Moradores disseram ao duque que um poste ali foi derrubado. No Alto São Francisco, um outdoor caiu sobre um muro, colocando parte da estrutura no chão. Relatos que chegam dão conta de que casas em vários bairros tiveram telhados arrancados, muros e portões derrubados e outras estruturas danificadas. Veículos estacionados também foram danificados por estruturas que caíram sobre eles, como telhados e muros. Ruas inteiras ficaram alagadas na periferia e em parte do centro da cidade. Veja o vídeo. Meu Deus! Meu Deus! Olha aí! Nunca vi isso na minha vida! Murra, Deus! Meu Jesus! Tchau! Tchau, tchau! Dchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti